Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Rapaziada, vou estar demonstrando aqui pra vocês o novo passe de verão, tá bom? Já está disponível aqui no Pari Animals a partir do dia deste vídeo. O passe tem aí 34 dias pra ser concluído, tá bom? E vamos lá dar uma olhada como tá esse passe. Pra mim é tudo novidade, eu não vi nada ainda, acabei de atualizar o jogo, acabei de entrar no jogo, tá bom? Então a gente vai olhar junto e eu vou comentando e mostrando as novidades pra vocês, tá bom? Rapaziada, vamos lá. Só pra começar aqui, o passe como sempre tem suas missões diárias e semanais, então se atentem a isso. Diárias é diário, aqui todo dia reset e a semanal a cada 6 dias vai resetando, beleza? O passe se encontra nessa aba aqui embaixo, tá bom? Então é só você entrar no jogo e clicar aqui e você já vai ter acesso ao passe. Rapaziada, bora lá. Tá, temos um combo de novidades aí nesse passe, tá? Eu dei uma lida no patch, vi alguns comentários, então sei só algumas coisinhas, mas eu ainda não vi em primeira mão. A gente já entra no jogo recebendo uma música, tá? Essa música pode ser adicionada nas opções, certo? Música Happiness. Muito legal, interessante, isso aqui é uma adição interessante. Já começamos o passe com o avatar do Bruce, bem legalzinho. Bom, bom, bom. Não é os melhores, mas é bom. Engrenagens, isso aqui está relacionado ao modo kart que também está disponível, também sairá um vídeo mostrando o novo modo kart. É um tipo de moeda onde você pode comprar as coisas, tá? Skin de verão do Bruce. Uma camisa vermelha, um colar prateado e esse óculos refletivo vermelho, tá? Eu gostei dessa skin, achei bem bonita pela foto, quando eu tinha visto. Pra mim, aparentemente, é uma das melhorzinhas. Avatar do Shin. Mais ou menos, eu não gosto muito. Casca de milancia, item arremessável, ser usado no menu de itens arremessáveis do jogo. Ai, rapaziada, isso aqui é novidade, tá? Então, aparentemente, a gente pode trocar o item arremessável dessa vez, indo no menu do jogo de itens, tá? Skin do Shin. Aparentemente, aí, uma referência ao Patrick, tá? Temos duas estrelinhas no peito. Esse short amarelo, que é bem, bem, né, do Patrick. Um coqueirinho na cabeça. Interessante, hein, rapaziada? Pra quem gosta do Shin. Avatar do Sunny. Moldura de bebida gelada. Legal essa moldura, fica ali o copinho balançando. Skin de verão do Sunny, bem legal também. Colarzinho e tipo do tubarão. Camisa verde e amarela. E esse é o aclinhos de coco, né? Amarelo e verde, bem legal. É Avatar do Dundum, pra quem gosta dele. Novo emoji choque. É aí o Dundum se congelando, me parece. Abacaxi, item arremessável. Então, a gente já tem duas adições novas, rapaziada. Música e arremessáveis customizados, tá? Então, aqui temos o abacaxi. Skin de verão do Dundum. E aí, um colar de flores e um coco rachado na cabeça. Ficou bem legal essa skin também. Dundum é um boneco bonitinho. É, bora lá. Shur skin, não. Avatar do Koala. Legal, legal. Não tem muito o que falar. Moldura de guarda-chuva. Bonitinho também. Aí, um círculo azul com um guarda-sol balançando. A skin de verão do Koala. Camisa amarela. Um colar de flores. Um óculos. E um chapéuzinho de guarda-sol. Bem legal, pra quem curte Koala. Eu, particularmente, não gosto do Koala. Mas, tá aí. Ele tem uma skin agora. Bora lá. Verão Max Avatar. Moldura de colar havaiano. Bem legal também. Caliba lançando. Skin do Max de verão. Uma saia aí. Junto a um colar. E umas florzinhas em sua orelha. Cartão de visita de melancia. Altere os cartões de visita no seu perfil. Então, rapaziada. Bem legal isso aqui também, tá? Novidade. A gente vai ter aí uma borda no perfil. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Provavelmente, pelo que eles dizem, fica nessa aba cartão de visita. Então, já dei spoiler do próximo que vai estar ali. Certo? Então, aqui que você altera. Mas, a gente mostra isso em outro vídeo. Avatar da Debbie. Moldura Dudu nadando. É, legal. Então, skin de verão da Debbie. Temos aí o Dodô em sua cintura. Um short amarelo. Um óculos rosa. E umas conchas aí no peito, tá? Meio estranho. Pra mim ficou um pouco visualmente... Muita coisa? Eu tiraria o Dodô da cintura. Avatar de verão do Tutu. Não gostei. Tá bem apagado. Moldura do Pato nadando. Bom, legalzinho até. Não usaria. Skin de verão do Tutu. Tá. Vamos lá. Foculinhos. É igual o da Debbie ali. Tem aí um short azul. Também... Bom... Eu sinto muita coisa. Juntas. Aqui. Mas, enfim. Skin de verão do Lontra. Skin não, rapaziada. É Avatar. Avatar. Também achei um pouquinho estranho. Não usaria. Moldura do Ganso nadando. Skin do Lontra. Então, a gente tem aqui... Um short... É... Um chapéuzinho. E um colar. Tá. Ok. Não usaria também essa skin. Não gostei muito. Mais engrenagens. Barbie. Marinheira. Avatar. Certo. Temos aqui... A moldura... Da Barbie. Que é da Sailor Moon. Tá. Pra quem não tá sabendo. É... Cartão de visita da Sailor Moon. Bem legal também. Que a gente tinha olhado ali o spoiler. E temos o último... Nível. Barbie. Marinheira. Em nome do ar. Condicionado. É... Eu não sei. Essa skin aqui é da Sailor Moon, tá? Ela não aparece como IP Colab aqui. Mas, enfim, rapaziada. Esse é o nível final. Eu falo nível 100 de costume, né? Por conta... Tchau.